Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca, de pesquisa e de redes sociais. Sou o Eder Sabino Carlos e este é meu canal Matérias para Concursos. Abaixo nas descrições coloquei vários links importantes que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Bom, vamos à matéria então. Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca, de pesquisa e de redes sociais. Para analisarmos as ferramentas e aplicativos, devemos entender que a internet é uma rede de computadores interligados mundialmente, onde há permanentemente troca de informações entre pessoas, empresas e entidades. Esta comunicação é feita através de navegadores, correio eletrônico, grupos de discussão, de busca, de pesquisa e de redes sociais. Navegação. Mas o que é um navegador? Um navegador de internet é um software que ajuda você, o usuário, a acessar os conteúdos da internet. Por meio dele, você acessa sites de notícias, vê blogs de conteúdos, como matérias para concursos, ou escuta música, ou seja, através dele você navega na internet. O navegador da internet, ou do inglês browser, é um programa que habilita seus usuários a interagirem com documentos HTML hospedados em um servidor na rede. Os endereços utilizados nos navegadores funcionam da mesma maneira que os números de telefones ou endereços de casas. Ao digitarmos o endereço do website, que é um espaço com conteúdo na internet, o conteúdo do site é exibido. Através do navegador, é possível imprimir documentos, salvar os documentos carregados no computador local, salvar imagens e links contidos nos documentos, exibir o documento fonte e suas informações. Os navegadores mais conhecidos são o Edge, que substitui o Internet Explorer, o Mozilla Firefox, o Google Chrome, o Opera e o Safari. Eu tenho outro artigo, vídeo, que aprofundo mais sobre os navegadores. Está na descrição aí em cima do vídeo, caso você queira ver. Correio eletrônico O correio eletrônico, também conhecido como e-mail, é um programa onde você troca mensagens pela internet, como documentos, imagens e áudio. Você pode acessar seus e-mails através de um webmail ou um correio eletrônico. Eles seriam a sua caixa de correio no mundo virtual. Mas qual é a diferença entre webmail e correio eletrônico? Simples, o webmail, que dando um exemplo que seria o Yahoo ou o Gmail, você acessa através do seu navegador, que pode ser o Firefox ou o Google Chrome, por exemplo. E só pode ler conectado na internet. Já o correio eletrônico, que tem o Thunderbird ou o Outlook, você acessa com uma conexão de internet e pode baixar seus e-mails. Mas depois pode ler na hora que quiser, sem precisar estar conectado na internet. Os principais servidores de webmail do mercado são o Gmail, o Yahoo Mail e o Hotmail. Os principais clientes de e-mail do mercado são o Outlook, que é o cliente de e-mail nativo do sistema operacional Microsoft Windows. E tem o Mozilla Thunderbird, que é o Mozilla Thunderbird, que é um cliente de e-mails e notícias open source e gratuito criado pelo Mozilla Foundation, mesmo criadora do Mozilla Firefox. Grupos de discussão. O grupo de discussão, também conhecido como lista de discussão ou lista de e-mail, é uma ferramenta onde um grupo de pessoas trocam mensagens via e-mail entre todos os membros do grupo. Sempre que um membro manda uma mensagem, a mensagem vai simultaneamente para os e-mails de todos os membros do grupo. Ou seja, para a criação e participação de um grupo de discussão, é necessário um e-mail ou, no caso, um correio eletrônico. Os grupos de discussão, que são os News Groups, é um local na internet onde pessoas fazem perguntas a outras pessoas sobre determinado assunto. Seria como uma comunidade onde as pessoas se ajudam para resolver problemas comuns sobre este assunto. As respostas são dadas por diversos membros, na qual poderá efetivamente ajudar sobre a resolução de um problema. As perguntas ficam armazenadas no grupo para que seus membros possam consultar se já existe resposta para a sua pergunta. Todo grupo tem um administrador que gerencia o grupo, ou seja, cria as regras para a utilização de seus membros. Ele, inclusive, pode colocar outras pessoas para administrar junto com ele. O administrador do grupo pode banir ou penalizar algum membro que tenha infringido as regras do grupo. Atenção! Costuma cair muito em concurso as comunicações síncronas e comunicação assíncronas. A comunicação síncrona é feita em tempo real, tipo um chat, uma ligação telefônica. Já a comunicação assíncrona não é em tempo real, ou seja, fórum, grupo de discussão e e-mail. O grupo de discussão é uma comunicação assíncrona porque, para o envio e recebimento e envio das perguntas e respostas, não é necessário que os membros estejam conectados ao mesmo tempo. O conceito de grupo de discussão da internet provém do termo lista de discussão das quais fazem parte usuários cadastrados que recebem simultaneamente as mensagens enviadas para o grupo. Quando se diz simultaneamente, não quer dizer instantaneamente ou tempo real. Busca e pesquisa No Brasil, os sites de buscas mais conhecidos são o Google, que detém mais de 90% do mercado, e no segundo grupo, bem lá atrás, com média de 1% a 2% do mercado, vem o Bing da Microsoft, Yahoo e Ask. Mas o que é um site de busca? Hoje na internet tem bilhões de informações, e os buscadores são sites especializados em buscar uma informação no meio de um universo enorme de informações. Nele, você digita uma palavra ou uma combinação de palavras e ele buscará essa informação. Neste site, nós temos os mecanismos de buscas, que são o Search Engine, que são efetivamente os buscadores. Pesquisa na internet Esse mecanismo de busca funciona da seguinte forma. Ele faz uma busca em todos os sites, procurando as palavras-chave que você digitou. Por mais eficiente que ele seja, não consegue ler a internet inteira. O buscador organiza tudo o que encontrou, levando em consideração a quantidade de links externos que acessaram determinada página. Ou seja, quanto mais link, melhor será seu posicionamento na busca. A busca também pode ser ainda mais específica através de filtros, como imagem, vídeo, notícias, shopping, dentre outras. Eu tenho também um outro artigo que eu falo mais sobre busca e pesquisa. Aí, no caso, você teria que vir aqui para essa postagem, que vai estar no link na descrição abaixo, e clicar nesse link aqui para saber mais. Redes sociais Redes sociais Redes sociais são locais onde pessoas ou empresas compartilham informações. As redes sociais integram membros com interesse e ideologias ligados pela relevância de um determinado assunto e ou negócio, proporcionando integração e interatividade por meio de comunicação e compartilhamento de conteúdo. Essas redes podem ser de relacionamento, como Facebook, profissionais, como LinkedIn, ou mesmo de assunto específico, como YouTube, que compartilha vídeos. As principais são o Facebook, o WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Flickr, MySpace e Snapchat, e agora, mais recentemente, o TikTok. Facebook Seu foco principal é o compartilhamento de assuntos pessoais de seus membros. O WhatsApp é uma rede para mensagens instantâneas. Faz também ligações telefônicas através da internet gratuitamente. YouTube Rede que pertence ao Google e é especializada em vídeos. Instagram Rede para compartilhamento de fotos e vídeos. O Twitter, rede social, que funciona como um microblog, onde você pode seguir ou ser seguido, ou seja, você pode ver em tempo real as atualizações que seus contatos fazem e eles as suas. O LinkedIn, voltado para negócios. A pessoa que participa desta rede quer manter contato para ter ganhos profissionais no futuro, como emprego, por exemplo. O Pinterest, rede social focada em compartilhamento de fotos, mas também compartilha vídeos. O Flickr, rede social para compartilhar imagem. MySpace, rede social de relacionamento. E o Snapchat, rede para mensagens baseados em imagem. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like e compartilhe. E lembrando que na descrição abaixo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. Abraços e até o próximo vídeo.